No tag de volta galera, vamos falar sobre ele, o jogador que pode estar retornando ao imortal, o meia que também joga no ataque, Vina, vamos falar dele agora e quais são as condições para que ele jogue no imortal. Vamos falar sobre isso agora, mas antes gurizada, quero dar um super recado para vocês do nosso patrocinador, a Sena Sportbet, gurizada, bônus de 20 até 500 reais é na Sena Sportbet, com saques ilimitados, dobra o teu depósito e mais, tu ainda concorre a boné da Sena e o manto tricolor, a camisa oficial do Grêmio pode ser sua, é só tu se cadastrar na Sena Sportbet, fechadaça aqui com o Notegra, parceria que vai durar ranos, e lembrando hein, a Sena Sportbet é confiável demais, lá tu pode fazer depósito e saque à vontade no Pix, beleza? Tamo junto, te cadastra, então link no comentário fixado ou no QR Code que tá pipocando aqui na tela. Gurizada, gurizada, Vina, Vina pode ser um novo reforço do Grêmio, muitos vão criticar, ah meu Deus, olha só, essa aí é a genialidade, essa é a criatividade da nossa direção, mas gurizada, vamos com calma, tá? O Vina é um bom reforço, ainda mais que ele quer vir por um salário menor. Vamos conversar um pouquinho, tá? O Vina, que já esteve no Grêmio ano passado, jogou com o Soares, teve uma boa passagem por aqui, tem 33 anos de idade, e ele solicitou a sua liberação, lá do Al-Hazam, lá da Arábia Saudita, que tem algumas considerações para jogar no Grêmio, tá? Uma das condições para jogar no Tricolor é o seguinte, primeiro, o Vina não poderia ganhar o que ele ganha na Arábia, isso é óbvio aqui no Grêmio, mas jamais, não tem como, na situação que o Grêmio se encontra, não tem como. Para que o retorno de Vina aconteça, a direção estabeleceu, então, algumas condições. O salário do Vina, que eu já falei no início, que ele aceitou já, né? Ele já teria aceitado diminuir o seu salário para jogar no Grêmio, essa é a primeira condição, é de que o Vina jogasse no Grêmio por 50% do seu salário que ele normalmente recebe, né? Ou que ele receberia jogando no Grêmio. Então, ele vai receber a metade disso. Qual o valor? Cara, pelo que eu fiquei sabendo nos bastidores, é algo em torno de 250 mil reais que ele jogaria, então, essa metade desse valor seria mais ou menos isso, dos 200 a 250 mil reais, tá? E a outra condição é de que o Grêmio não pagaria nada da liberação dele lá com o Al Razan. Ele teria que se acertar lá com o clube e viria para o Grêmio sem custos. Viria sem custos e ganhando a metade do valor. Vina aceitou as duas condições, de jogar por menos e de o Grêmio não se envolver em nenhum valor de custo para trazer o Vina lá da Arábia. O que mostra que é um jogador que quer jogar no Grêmio, quer voltar para o Imortal. Ele saiu daqui chorando, porque ele realmente foi mais naquele momento, porque precisava, era a chance da carreira dele, ganhar uma grana lá na Arábia e tudo mais. Foi, fez um dinheiro e desejou voltar. Desejou voltar para ajudar o Tricolor, recebendo menos, porque ele gostou muito de jogar aqui. Então o Vina é o jogador de meio campo que deve vir ao Tricolor. O Coutinho está se acertando lá com o Vasco, então esse é uma carta fora do baralho. Sobre o seu travante, eu já trouxe o vídeo anteriormente. Deverson está em conversas, tem o Carlos Vinícius também, que tem aí uma conversa. Tem um jogador também paraguaio, que já foi até descartado. Tem um jogador paraguaio que poderia vir, mas já foi descartado a princípio. A princípio, foi oferecido esse jogador, mas também foi descartado pelo Grêmio. O atacante da seleção paraguaia, inclusive. Deixa eu pegar aqui o nome dele, é o Adam Barreiro, do San Lorenzo. Foi oferecido à direção do Grêmio, o Grêmio analisou o nome do atacante paraguaio, entretanto não deve avançar, principalmente pela questão financeira, até porque o jogador não viria por um valor tão barato. O clube aceitaria, no mínimo, 2 milhões de dólares. Então, um jogador de 27 anos, por 2 milhões de dólares, que a gente nunca ouviu falar na vida, tchau e bênção, não tem como. Então, se é para trazer um cara que paga mais ou menos isso, que pague para o Deverson. Só que o Deverson, se ele vier, eu acho que vai ser uma jogada muito cabulosa que vai ser feita, porque ele quer jogar no Grêmio, ele quer muito jogar no Grêmio. Então, o Deverson viria de uma forma também muito favorável aos dois, tanto ao Cuiabá, né, o Deverson com o Cuiabá, e também tanto para o Tricolor. Então, sairia tudo numa forma mais amigável, mais justa para todos. Então, por isso, o Deverson pode ser o grande nome aí para o ataque, e o Vina, o nome para o Meio. Lembrando que ele também pode jogar no ataque, mas, convenhamos, eu também não gosto tanto do Vina como centroavante, como atacante. Eu prefiro ele como Meia. Pode servir aí para o Reserva do Cristaldo ou o Revezar com o Cristaldo. Comenta o que vocês acham! Deixe teu likezão e teu comentário aqui embaixo. Tamo junto! Senai Sportbet te cadastra! Cadastrou? Você tá participando, hein? Valeu! Fui!